Boa tarde, boa tarde aí galera Aqui eu vou no sentido Morro Doce Saindo da rodovia Ayanguera Sentido Morro Doce Rua Leopoldo de Passos Rua Leopoldo de Passos Sentido Morro Doce, Jardim Elzinha Eu estava com o cartão de memória 16 GB Ele gravava 2 horas 2 horas e 30, 2 horas e 40 Essa semana eu comprei um outro cartão De 16, o que eu tinha era de 16 O que eu comprei agora é 32 Desculpa aí O de 32 Ele está gravando 4 horas e 40 minutos O cartão de memória é classe 10 É o mais recomendado para essas câmeras filmadoras Tem que ser o cartão de memória classe 10 A qualidade é melhor, ele processa mais rápido Tudo nele é melhor do que os tradicionais Os cartões comuns Essa região aqui tem bastante área verde De volta Vou pegar uma tia minha aqui No endereço Que ela vai na viagem também com a gente Aí já vai para casa Para não ter que passar aqui Já vai para casa Dorme lá E amanhã cedo Se Deus ajudar Que tudo der certo A gente já sai Um pouquinho para frente ali Já está quase chegando Estrada de Pirapora Abraça aí galera Eu estou quase chegando aqui no endereço Aqui tem alguns lugares Que tem bastante sítios Umas empresas grandes aqui E aqui é a estrada de Pirapora E aqui é a estrada de Pirapora Pelo menos é o que está Constando aqui no No GPS do carro Está como estrada de Pirapora Buraco aqui Bastante verde aqui na região Abraça aí galera O sol também está quente aqui Não é só lá em Carapicuíba não Não é só lá em Carapicuíba não Não é só lá em Carapicuíba não Não é só lá em Carapicuíba não